5 minutos Mais coisa, menos coisa Com o FF hoje, nas manhãs da M80 Então vamos a isto, o tempo vai começar a contar Saltas da cama ou fazes ronha? Faço ronha Muita ronha Manhã ou noite? Croação ou papo 5? Acordas sempre bem disposto Ou precisas ali daqueles minutinhos? Péssimo, péssimo Doce ou salgado? Doce Anos 80 ou anos 90? Anos 80 O que é que nunca falta na tua carteira, na tua mala, no teu bolso? Aquilo que usas para guardar aquelas coisas essenciais? Muitos cartões, às vezes mais do que eu preciso Cartões de lojas que eu não faço contagem Sim, por amor de Deus, que eu não utilizo para nada Tanto plástico Cães ou gatos? Cães No trânsito olhas para os carros do lado Ou ficas assim na tua bolha A ouvir a tua música Eu adoro observar as pessoas Uma boa que sou muito cusco Nas nossas profissões também faz sentido, não é? Eu acho que sim Não, é justificação que nós vamos Eu estou a dizer que tenho que ver Eu tenho que ver No fundo é, mas somos só os janelais Exato Mas temos coisas que não queremos ver também Olha, na comida és assim esquisitinho Separas tudo no prato ou misturas tudo? Como é que é? Nada Eu sou, pode não parecer, muito, muito com o milão Boa boca E és magro Posso estar-me achapada, mas com o amor Você percebe que isso é difícil realizar Mas já me disseram que tem os dias contados? Não é bem assim Onde é que vamos? Mais vale prevenir ou remediar? Mais vale prevenir Chuva ou frio? Frio Bifana ou caracóis? Caracóis Louras ou morenas? Louras Estás à vontade porque há louras, há morenas Ninguém se chateia Dinásio ou ar livre? Ar livre Um concerto que não esqueces Que tanto pode ser teu Como de um músico qualquer ou de uma banda? Um concerto que não esqueço Um concerto que não esqueço Qualquer um da Carminha Eu sou assim um maior fã És muito fã Estás sempre na primeira fila? Sim, inclusive agora no Coliseu Eu vou estar lá na primeira fila mais uma vez A coisa mais parva que já te disseram? Ah, você é mais baixo Na televisão parece mais alto Pronto, foi a primeira coisa que eu me lembrei E o conselho mais sábio que já te deram? Conselho mais sábio Não me preocupar demasiado com o dia da manhã Era o que todos devíamos fazer, não é? Mas nem sempre conseguimos Olha, carne ou peixe? Carne Três cantores fora de série Três cantores fora de série Prince Freddie Mercury Cantores-cantoras Podes mostrar Cantores-cantoras E Carminho Olha, Carminho Ainda há pouco estávamos a falar de trânsito agora Outra pergunta relacionada com isso Ou seja Quando estás no trânsito És assim tipo fera Ou calmo e passivo? Nada Eu sou muito querido no trânsito mesmo E adorava que todos Eu costumo dizer isto Eu adorava que todas as pessoas no trânsito Fossem como eu Dás passagem a toda a gente Não faz para te chatear, não é amor? Não, mesmo que tenha pressa Eu percebo que nada vai mudar Portanto Devias fazer uma campanha Se alguém me tiver a dizer Por favor, põe o FF para fazer uma campanha Se já nos fugimos na estrada Não há palavrões nem nada Não, quer dizer Só se acontecer assim alguma coisa Que justifique um belo palavrão Olha, o dia perfeito para ti inclui o quê? Música Um ou dois beijinhos? Dois Um amor de estimação Não é um ódio Ah, é um amor de estimação É o meu Diego, é o meu cão Oh, estás um cão Diego? Tenho um bóxer Eu tenho um gato Diego Diego Eu vou passar uma série Infantores do Rio com amor Que idade tem o teu gato? Quando as pessoas descobrem assim coisas em comum Fez agora há cinco anos Ah, o meu já vai para os onze Pronto, é mais Ai Diego Mas iam se dar bem Iam se dar bem Eu via inspectores Diego Chegaram-se Depois do Patrulha Pata Pensava Do inspector Max A coisa que menos gostas de fazer em casa Ah, limpar a casa de banho É horrível ou não é? É bastante É horrível E olhem que eu sou uma fada do lar Até és assim Tirando a parte de cozinhar De resto faço tudo com muito gosto Mas limpar a casa de banho Muito bem Muito bem Eu lavo a louça Também não gosto Lavar a louça Que por acaso gosto Onde é que nós vamos? Uma superstição ritual que tenhas? Não gosto de tesouras abertas Deixar tesouras abertas Isto dá azar, não é? Sim Isto dá azar, sim E antes de entrares para um concerto? Antes de entrar para um concerto Se não fizer Se não tiver assim o meu minutinho de concentração E o meu aquecimento Acho que aquilo vai tudo correr mal E às vezes nem corre, não é? Mas pronto Sim, mas eu não risco E o teatro é um meio muito supersticioso Super Super Aliás, há várias coisas Por exemplo, quando um texto cai Tem que se apanhar Quando um texto cai por acaso no chão Pode ser que seja bom sinal Mas tem que se apanhar com a mão certa Ou texto Bem, enfim Há uma série de códigos Há uma série de códigos Passar por baixo dos escadotes Enfim Há assim uma série de coisas Olha, se a tua vida fosse uma frase Conseguias resumir-la assim numa frase? Uma frase Há uma frase de uma música que eu gosto muito Do Nature Boy Que basicamente diz The greatest thing you'll ever learn Is just to love and be love in return Ou seja, basicamente A melhor coisa que nós podemos aprender É amar e deixarmos ser amados Sim, boa Bonito Ah, está quase lá a acabar Bora, bora Podemos chamar a tudo menos Podemos chamar a tudo menos Injusto Ok Frango no churrasco Ou o bife com batata frita Ah, é frango no churrasco Sérios ou filmes? Ah, filmes Não é difícil Acabou, acabou o tempo Olha, nós esta última pergunta fazemos sempre Nós já decidimos que tu mereces um aplauso Merece um aplauso porquê? Eu mereço um aplauso porquê? Sim Ai, sei lá É difícil Essa pergunta é a mais difícil de todas É assim, é que guardamos para o fim Olha, eu acho que por não cruzar os braços Mas esse é um aplauso para todos os artistas portugueses Eu acho Porque na verdade O nosso país é muito generoso Mas também por ser um país pequeno É preciso que nós nunca possamos Encostar-nos assim à sombra da bananeira E temos que correr sempre atrás Temos que estar constantemente a provar Em todas as áreas Temos que estar constantemente, diariamente A provar aquilo que valemos E portanto, acho que é um aplauso Não para mim, mas para todos Eu mereço mesmo um aplauso Muito bem Sim senhora, muito bem Cinco minutos Mais coisa, menos coisa Tchau Tchau Tchau